E o Marrom, hein? O Marrom quer saber. Então, Marrom, meu filho, o que você quer saber? Marrom, qual é? Qual é, Marrom? O Marrom quer saber! Salve, salve, Pastor Caifado. Salve, salve toda a turma que tá aí. Do outro lado da telinha. O negócio é o seguinte, quero falar com vocês. Com você, Caio. O negócio é o seguinte, eu tenho uma filha de 20 anos. Ela já namora. Tenho um namorado aí, há dois anos e pouco, ela já namora. E é o Pedro, ele me levantou uma questão esses dias. E eu vou chamá-lo aqui, Pedro. Vem aqui, Pedro, pra você sentar aqui do meu lado, do lado do socrão. Tá namorando minha filha, tá namorando minha filha. Que legal, né? Qual pergunta você me fez mesmo, até pra fazer pro Caio? E aí, Caio, beleza? Cara, me veio na cabeça aquele Salmo 91, que diz que mil cairão ao teu lado e dez mil cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, quando um crente é atingido num tiroteio, por exemplo, é porque ele tem pouca fé? Ah, tem essa pergunta legal, hein, cara? E como é que tá o namoro? Tá bem, tá bem. Tá bem? Você sabe que se você desrespeitar minha filha, vai ficar em pé mil do teu lado, dez mil do teu dinheiro, mas você vai ser atingido, só você. Não, mas eu respeito. Hã? Eu respeito. Sai, pode sair. Que bom, rapaz. Responde aí, Caio. Mil cairão, dez mil no cairão também, do lado. Você não será atingido, é pouca fé, o que que é que tá rolando aí? Se é pouca fé, se o crente tá ali, e aí, é bala perdida. É bala perdida. É acaso, é acaso. É bala perdida. Bala perdida. Bala perdida. Cairão mil ao teu lado, dez mil ao teu direito, tu não serás atingido. Aí o cara, com base nesse texto, vai pra guerra. Isso. Vai pra guerra. Vai pra guerra. É, exatamente. É igual assim, ó. Vai pra Síria. No mesmo Salmo 91, tá escrito, um texto que Satanás gosta muito. É, né? Adora esse texto de Satanás. Satanás adora usar a Bíblia contra o Evangelho, contra a sabedoria, contra o bom senso, contra o sentido da vida. Satanás adora usar a Escritura, é o que ele mais faz. É fazer exegese de textos, equivocadamente, olhar com uma hermenêutica diabólica e fazer uma aplicação triunfalista, que é pra os crentes que acham que têm fé, embarcarem na loucura. No Salmo 91, fala pro namorado da tua filha, que tem um texto que o diabo também gosta muito, que diz o seguinte, ele citou isso pra Jesus. Jesus, pula aqui do pináculo do templo, pra baixo, pra baixo, lá embaixo. Era um salto suicida, quem pulasse dali morreria inapelavelmente. Salta, tu, aqui do pináculo do templo, porque está escrito no Salmo 91, aos seus anjos, Deus dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, pra tu não tropeçares em alguma pedra. Está escrito, pula! Isso. Aí Jesus olhou pro diabo e disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não provocarás a gravidade, não te jogarás contra as leis da vida, não acharás jamais que existe alguma prerrogativa de suspensão da natureza em teu favor, não abusarás da criação, ou seja, não tentarás a ordem estabelecida por Deus na natureza, na existência e em todas as coisas, não darás soco em ponta de faca, é o que Jesus está dizendo quando diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o diabo disse, pula daqui pra baixo. Quando se diz, cairão mil ao teu lado e dez mil à tua direita, tu não serás atingido, onde é que o cara tem que ficar? No meio da batalha, onde é que tem uma guerra? Deixa eu ir pra guerra. Deixa eu ficar na fileira frontal. Porque eu sou um homem de fé. Cairão mil ao meu lado e dez mil à minha direita, eu não serás atingido. Quando você acabar de confessar isso, leva um teco no meio do escórdio, pá, e morre. Porque esse salmo foi escrito por gente que gostava de ficar em casa, bro. Foi escrito por gente que gostava de ficar em casa. Esse salmo foi escrito por gente que gostava de orar, de ficar na tenda. Gente que não gostava de guerrear, gente que detestava confusão. Eu escreveria esse salmo. Viu? Gente que detestava confusão, ao contrário, é um salmo que diz como o mundo é perigoso e que você deve se cuidar. Claro. Deve ficar escondidinho no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo do Altíssimo. É, olha só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, descansa, esse cara está na guerra, descansa à sombra do Onipotente, fica na sombra do Onipotente, esse diz ao Senhor, esse cara que busca o refúgio, a quietude, a sabedoria, ele diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, tu és o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Aí começa, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e você ajuda. não colocando o pé em laço de passarinheiro, não escolhendo caminhos minados para andar, não dando mole aos laços da existência, ele te livrará do laço do passarinheiro do mesmo modo que os anjos te tomarão pela mão se tu tropeçares em alguma pedra, mas não é para tu pulares do pináculo do templo, é se tu tropeçares em alguma pedra no caminho natural, não é? Se tu estiveres provocando a Deus, pulando da torre, os anjos te guardarão. Ou se tu fores para o meio da guerra com o peito aberto, dizendo nada vai me acontecer, Deus vai botar um monte de anjos com as balas fazendo tim, 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 ricocheteando, mas em mim não tocarão. Mentira! Eu tenho que habitar no esconderijo, escolher a sabedoria, ser um homem de prudência, ver o mal me esconder e passar longe dele. Então um cara que tem essa atitude, com essa consciência, será livrado do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, ficará coberto sobre as asas de Deus, porque não vai sair dessa proteção para enfiar a cara na terra do ódio e da confusão, cobritear com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade, porque um cara que anda na verdade, vai ser a tua proteção, o teu escudo, o teu sim será sim, o teu não será não. Sua verdade será pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno. não fica procurando assombração à noite, dizem paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor só tu me faz repousar seguro. O anjo do Senhor acampa a seu redor dos que o teme e os livra e dorme na quietude dele. Não fica caçando pokémon em antros de favela, cheio de ódio de morte e de promessa de assassinato. O cara se protege, se preserva, como Jesus, tudo tem que ter Jesus, a minha chave hermenêutica, minha chave interpretativa. Jesus, quando diziam que iam apedrejá-lo, ele se retirava. Quando diziam que iam prendê-lo, ele sumia. Quando diziam que tinha ódio demais naquele lugar, ele dizia, vamos para o outro. Ele teve os escapes dele. Todos, e se escondeu com sabedoria. Se protegeu com sabedoria. Não te assustarás do terror noturno, nem da peste que voa de dia, nem da mortandade que assola ao meio-dia, porque você não vai procurar nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, não vai procurar morte. Se você vai andar no seu caminho de descanso, sabedoria, e essas coisas cairão cada vez mais distantes de você. Quando o diabo mandou Jesus pular do pináculo do templo, ele disse, não provoque Deus, a natureza, a gravidade, as circunstâncias, não tente a Deus, eu vou descer de escada. Então, gente, esse salmo que fala como a vida é perigosa de manhã, de tarde, de noite, na guerra, isso e aquilo, como tem olhares e atitudes ruins para todo lado, ele diz, esconda-se em Deus, proteja-se em Deus, ande na sabedoria, evite esse lugar mal, porque se você andar fazendo tudo isso, buscando essa paz, e você for apanhado de súbito, de súbito, no meio de circunstâncias adversas, pode ter certeza, você é o melhor candidato a passar por isso em colome, se essa não for a vereda que você fique escolhendo todo dia, de modo que nada do que a escritura diga suspende a sabedoria, suspende o bom senso, nada do que a escritura diga estimula atos suicidas, de escolhas de perigo contra si mesmo, nada do que a escritura diz faz sentido se não for entendido a partir de Jesus, e Jesus não viveu o salmo 91 como um argumento suicida, nem como um argumento de excesso de confianças contra as leis da existência, quando ele identificava as leis da existência, ele as obedecia, quando tinha fome ele comia, quando tinha sede ele bebia, quando estava com sono ele dormia, quando estava cansado ele descansava, à noite ele parava, de manhã ele levantava, e tudo mais assim seguindo a lei da vida e do bom senso, quando dizia vamos te matar, ele ia para um lugar distante, quando demonstravam não querer ouvir, ele procurava quem queria, era assim que ele vivia, é assim que eu leio o salmo 91, é por esse filtro do bom senso e da prática de Jesus, que não só o salmo 91, mas todos os demais tem que ser lidos e compreendidos, que mais marrom que você quer saber, fala marrom, o marrom quer saber, vem me ver TV, o canal é você. E aí 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 E aí